Eles mataram seu filho. Ele caiu dessa altura e parou aqui embaixo, nessa laje. Foram fazendo exames para constatar a morte encefálica. Exame teria sido forjado. Aconteceram muitas irregularidades. O senhor está sendo acusado de matar Paulo Veronese Pavese. Esse caso é um dos maiores erros da história do judiciário brasileiro. É ganância por dinheiro. Eu sou inocente, como todas as pessoas que fizeram são inocentes. Matam uma criança de 10 anos de idade atuando como se fossem Deus. Se existisse uma máfia, eles estariam muito bem de vida. O pai resolveu doar os órgãos da criança. A gente tem uma contradição gravíssima. Ki-kk! Então, ihu galvo! A gente tem umaiziertação gravíssima! Que a gente iam! Que a gente combat bleiben que a gente abriu. A gente tadia o brilhante de alvo lá nos sentirem! A gente tinha muito deха de showa! Os retira-ousa 8h ou 40hуда? E os ganhinhas. E os ganhinhas de 평 你n aqui? A gente está dizendo que esse recipe O chão é te